Notícia nada agradável para quem abastece o carro com gás. Começa a valer neste domingo o reajuste no preço do gás natural comercializado aqui na Paraíba. A tarifa média deve ficar cerca de 7,3% mais cara. E as mudanças são válidas para os mais variados segmentos do gás. O industrial, o comprimido e também o veicular. De acordo com a PB Gás, o reajuste foi uma decisão da diretoria colegiada durante uma reunião que aconteceu há dois dias, no dia 27 de abril.